Vou falar aqui um pouco do Maurício Barros, né, que ele já vinha compondo no Barão desde o início, né, com Cazuza, muito, e comigo também, mas a gente sempre fazendo música, né, e o Maurício, a partir de Meus Bons Amigos, né, é a primeira hora que ele começa a fazer letra comigo, junto, né, e a parceria sou eu, Maurício e Fernando, mas a letra sou só eu, Maurício, então ele começa ali, depois, enquanto ela não chegar, que a letra, a maioria, assim, da letra é dele, e é uma coisa muito interessante, enquanto ela não chegar, a música que tá no disco balada MTV, e ele me chamou, assim, na, falou, cara, tô com a música quase pronta, não consigo fechar o refrão, e tô faltando mais três frases, assim, aí ele me ligou, eu fui lá pra Cobal, pro estacionamento da Cobal, tipo, meia-noite, sei lá, onze e tal da noite, tava em casa, eu fui lá, ele, pô, aqui, como é que é a música, mostrou, assim, a gente ali no estacionamento, aí na hora, assim, cara, eu consegui fazer as três frases ali, o refrão, que é o Não deixe o sol morrer, errar é aprender, viver é deixar viver, foi feito ali, assim, em segundos, assim, né, mó barato, essa coisa aí da conexão, quando é o momento da coisa terminar, né, mas a maioria da letra é do Maurício, né, depois a gente fez outras letras, o nosso mundo, Eu não sei se ele tem parceria comigo ali na letra, tô meio confuso, assim, eu não vou agora pensar em todas as frases, mas eu sei que essa eu fiz a maior parte, assim, porque eu fiz uma viagem do barão, assim, no ônibus, enquanto tava todo mundo dormindo, eu fiz a letra dessa música, tem o disco ao vivo da MTV, né, a música inédita do disco ao vivo, MTV ao vivo, de 2006, eu acho, é, adoro isso sim.